No último sábado, dia 21 de agosto, várias pessoas compareceram à Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapuana para tomar a vacina contra a Covid-19. Está sendo vacinada a segunda dose, só tem gente 10 na Secretaria da Saúde, mas sim é 100%, tudo de bom. A pessoa maravilhosa que eu amo, de paixão, eu falo, meu, até choro, de tão boa que a massinha é, é um anjo que caiu do céu, muito boa, boa demais. Que Deus dá tudo de bom para ela e para a família dela, que ela merece. Qual é o seu nome? Lilda. Valeu, Lilda, obrigado pelo seu depoimento, viu? Tá bom? Um abraço. Beijo, obrigada por vocês aí. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapuana, por um novo amanhã.